Música Música Oh, la gente en las calles está haciendo música En las esquinas haciendo música Oh, en la periferia Yeah, en la periferia Armonía y amor, creación, fuerza y espíritu En este tiempo donde no todo lo que brilla es oro, no Agua en la televisión Música, 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 música Música, 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 música Música, 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 música Música, 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 música Eli, Eli Sabe que a través de la música Se siente en libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cantando y bailando Los mares se van Por eso escúchame Sé lo que quieres ser No lo que digan que tengas que ser El alma está al mando Oh, no, no Música, 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 música Música, 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 música En la periferia En la periferia Sueños de la positiva vibración Que todo el mundo fluyen con inspiración Música, reggae, canto con emoción Rayendo para la nueva generación Música sonando todo el tiempo en el viento En cada latido de mi corazón siento En la montaña y en las olas del mar En cada paso queda mi cuerpo al caminar Música, 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 música Música, 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 música Música, 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 música Música, 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 música Música, 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 música A CIDADE NO BRASIL 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 Música Y por tu amor Queje los montes y me vine al mar Y por tu amor Mi voz se rompe como el cielo al clarear Y por tu amor El sol eterno de tu gozo anda Y por tu amor Mis ojos grandes hoy se inundan como el mar Creo en el amor Y en un millón de cosas simples Creo en el amor Y en un millón de cosas simples 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 Oh simples 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 Oh simples Simples Inalcanzable Secretos en el fondo de mi alma Horas tribales Movimentos, sensaciones de libertad Oh, 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 no, 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 no Oh, 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 no, no Ayúdame a cantar Pues el que haya otorgado Lo que pudo ser verdad Estoy tratando de crecer y no de retroceder Prefiero mil errores por hacer Que ninguno ponga a mi mar de hacer Espíritu Inagotable Secretos en el fondo del mar Horas tribales Movimentos, sensaciones de libertad Oh, 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 no, 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 no Soño de la que es mi ultima vibración Fluyen a las dos Cuando las negras nubes cubren al sol Puedo elevar a minha canção Eu estou tratando de crescer e não de retroceder Prefiro mil errores por fazer Que em mim não pôr-me a minha fé Ei Hermano Hermano, abre tu mano Hermano, abre tu mano, apunta al cielo Con el espíritu despierto y los ojos bien abierto Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Una bala más Y ya son tantas Una desaparición más Y ya son tantas No flameo la bandera de la paz Pero me merezco un poco más No flameo la bandera de la paz Pero me merezco un poco más Un poco más Es lo que quiero Un poco más El mundo no me ofrecen Grandes cosas Solo me conforma mi libertad Una bala la noche Una bala la noche Una bala más Y ya son tantas Una desaparición más Y ya son tantas No flameo la bandera de la paz Pero me merezco un poco más No flameo la bandera de la paz Pero me merezco un poco más Un poco más Un poco más Es lo que quiero Un poco más El mundo no me ofrecen El mundo no me ofrece Grandes cosas Y otra solo represión Mira tu alma Escucha tu corazón No apretes del gatillo Que genera destrucción Digo Una por hambre Otra por ambición Hay una por amor Y otra solo represión Mira tu alma Escucha tu corazón No apretes del gatillo Que genera destrucción Siguen matando Gente injustamente No sé por qué no entienden Mi mensaje está presente Y sigo de pie Y cantándole a la gente Demostrándole Que esto es diferente Que Hay una bala en la noche Hay una bala en la noche Oh 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 ohro Oh 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 T усleñamos Oh 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 Yeah Oh oh ohoh oh orag turning Honiga Oooo oh away Yes 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 Sim, sim, sim Sim, sim, sim Anduve solo en la noche, al corazón de Babilón Por su despiadado mundo, fui gastando mis suelas Ya no puedo comprarme unas nuevas No, me gusta andar por el viejo barrio Perdiendo el tiempo como en esos años Donde libres crecimos como el árbol, yeah Con la negra mía, Juana María La buena dama, María Juana La que me queda a mí Con la negra mía, Juana María La buena dama, María Juana Y va la noche hasta la mañana Ui, 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 ui Óyelo, my friend Ui, ui, ui La que me quema a mí Con trano en la mañana voy tranquilo, man Con mis amigos sigo muy tranquilo, man En la orilla del río estoy tranquilo, man Fumando sin celina, tranquilo, man Vamos a la noche, el sol guisante sobre el mar En enero, el humo dulce, va a ser que me sienta Fuego y entero Aleja el mío, lo de mi alma me acerca al cielo Y me trae música Óyelo, my friend La negra mía, Juana María La buena dama, María Juana La que me queda a mí Con la negra mía, Juana María La buena dama, María Juana De la noche hasta la mañana Ya no tiene la culpa En este mundo de gente culta Prohíben que man y ocultan Lo que la tierra nos da La negra mía, Juana María Con mis amigos sigo muy tranquilo, man La buena dama, María Juana La negra mía, Juana María Con mis amigos sigo muy tranquilo, man La buena dama, María Juana Toda la noche hasta la mañana La buena dama, María Juana 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 Ei, Mr. Capolisman, 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 enciende a llama de la paz. Oh, 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 oh Eu te di o melhor E você conseguiu llenar o vazio em mim Porque os seus olhos já não refletem luz Quando as palavras estão de mais Meu coração não vê, não vê, não vê Com tanta traição não pode entender Não corras mais Que quando despertes, nada será real Se eu te di o melhor Seus de infinidade, passão Passão Fluendo em minha alma e em minha soledade Golpeando as portas de seu coração Meu coração não vê, não vê, não vê Com tanta traição não pode entender Não corras mais Que quando despertes, nada será real Me deixarás caer E o dia inmenso brilhará E o dia e o sol brilharão igual Se eu te di o melhor E você conseguiu llenar o vazio em mim Porque os seus olhos já não refletem luz Quando as palavras estão de mais Quando as palavras estão de mais Estão de mais Estão de mais Meu coração não vê, não vê Com tanta traição não pode entender Uh, no corras mais Que quando despertes, nada será real Não deve, não vê, não vê Para seguir assim No vê, não vê Uh, uh, uh No vê, não vê Uh, uh, uh Se eu te vi, o melhor Nove, oh Nove, oh Nove, nove Mi coração nove Nove, nove Nove, oh Mi coração nove Não vê, não vê Meu coração não vê Não vê, não vê Com tanta traição Não vê, não vê Ei, 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 ei Ei, 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 ei Oh, 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 oh Oh, oh, oh Olha, 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 olha Is Glas de café O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Não há indulto para o coração Aleluia! Ei, 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 ei Rewind! Tres negras, rancho MC Ué, ué, ué E assim como suena Ué, ué Por faixa, papi, no sistema Uou, uou, uou Hermanos, já não aspire tanto Me sale pra ir las manos, já não aspire tanto Te pasas toda la noche espiando detrás de una ventana como estatua Permítome ofrecer unas soluciones solamente mamaganga y una copita de ron Hermanos, já não aspire tanto Me sale pra ir la mano, já não aspire tanto Hermanos, já não aspire tanto Me sale pra ir la mano, já não aspire tanto O dia está nublado para você, afuera o sol, raja a terra O irmão, não te agobiesa o dolor, venha a enredarte com a hierba O irmão, já não aspire tanto O dia está nublado para você, afuera o sol, raja a terra O irmão, já não aspire tanto, que se liga a ir a mão, já não aspire tanto O irmão, 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 não te agobiesa o arrepediência Escute o que temos para escribir e dizer O destino do arrastrado e sucumbir É o branco do vinho Quando me pega a loucura A mim a mão dura Não me cura e não posso soportar Quando me pega a loucura A mim a mão dura Não me cura e não posso soportar Sal do oscuro pátalo ORIGINAL DRESS NEGAS GO FIRE! You get down, stand down Stand up for your ride You get down, stand down Don't give up the fight You get down, stand down Stand up for your ride You get down, stand down Don't give up the fight Predicador, no digas Que el cielo está bajo la tierra Sé que no sabes Cuánto vale la vida No todo lo que brilla es oro La historia tiene otra verdad Si ahora ves la luz Vienes, vienes, vienes You get down, stand down Stand up for your ride You get down, stand up Don't give up the fight You get down, stand up Stand up for your ride You get down, stand up Don't give up the fight Muchos dicen que El gran dios del cielo bajará Todo lo sanará Y a todos harás sentir bien Pero ya es hora de comprender Pero ya es hora de comprender El alma vive dentro de tu ser Ahora ves la luz ¿Vienes, vienes, 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 vienes 500 años de sucio, fuego Más 500 años de exportación You know that you understand You know that you understand Levántate y no pares de luchar Mi hermano tienes que escuchar ¿Cómo es la muda para que puedas entrar? Pues a tu alma, tu espíritu Verás que la calma se encuentra Donde está tu paz ¿Cómo es la muda para que puedas entrar? Planta santa Que en ti descansa Un canto de alabanza Que nos llena de esperanza Y ya sabemos con certeza Cómo cultivar nuestra riqueza Siempre desde una semilla Que dará el fruto hacia la libertad In my soul I got a smoke it sin semilla In my soul I got a smoke it sin semilla Ya de niño Ya de niño aprendí Las virtudes de esta planta Ya de niño aprendí A tener confianza A tener confianza En la balanza Que incline a mi parecer In my soul In my soul I got a smoke it sin semilla In my soul I got a smoke it sin semilla De dentro de la semilla Y ya nace la raíz Seres humanos aprendices Las virtudes son del alma Y de nuestra planta Planta santa Planta santa Que en ti descansa Un canto de alabanza Un canto de alabanza Que nos llena de esperanza Esta es la luz verde Verde, verde, verde La esperanza Alabanza ya Kigkeiten, por favor Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos